Oi meus amores, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui em minha vida, mais uma vez aqui nesse canal, tá bom gente? E hoje vai ser um duplo orientação, né gente? Porque gente, é sério, pra que sair fazer um canal aqui no curso Eu não posso transmitir, passar pra vocês alguma coisa, né gente? Passar pra vocês alguma coisa boa, orientar, ajudar vocês de alguma maneira Então, eu andei pensando bastante gente com relação a isso, que tem muitas meninas aqui, que eu sei que tem muitas meninas E mulheres também, que às vezes estão perdidas, gente, com relação a esse mundo de maquiagem Tem muitas coisas aí, que não sabem, não sabem pra que serve, qual é a finalidade, qual é a finalidade Então assim, eu quero estar passando aqui pra vocês, tá gente? Tudo que eu aprendi com relação a maquiagem, de uma forma bem simples, tá gente? Porque assim, tudo que eu tenho aqui com relação a maquiagem é bem simples E eu procuro descobrir coisas, tá bom? E eu quero estar passando pra vocês com relação a pó compacto, a base, a esfumado, tudo Gente, é por isso que eu peço aqui, eu sempre bato na mesma técnica, eu peço a ajuda de vocês Eu espero que vocês fomentem aí bastante no meu vídeo, tá bom? Me dá sugestão de vídeo, eu quero estar fazendo aqui, né gente? Vídeo pra vocês, só que eu aprendi, eu tive a oportunidade de aprender, eu quero estar passando pra vocês Pra que serve, né gente, a vida? Pra que serve as coisas se a gente aprender e guardar pra gente? Então a gente tem que passar sim coisas boas, a gente tem que orientar sim, tem que ajudar sim Então é essa finalidade aqui do meu vídeo, do meu canal aqui pra vocês É orientar vocês, fazer com que vocês se sintam confortáveis, né? Com relação a algumas coisinhas, tá? E vai ser minha felicidade saber que vocês usam a maquiagem Que vocês aprenderam de alguma forma, sabendo que vocês aprenderam aqui no meu canal Então é isso que eu quero, tá bom? Esse é o meu objetivo, é o meu objetivo aqui do canal É isso, mais uma vez a vocês Que vocês comentam bastante qual é a dúvida de vocês O que vocês gostariam de aprender Que eu passo aqui no canal pra vocês Porque aí a gente troca informação e uma ajuda a outra, tá bom gente? Que eu sei muito bem que vocês estão aqui comigo Me ajudando bastante com a companhia de vocês, tá bom? Beijo pra cada uma de vocês Que eu quero retribuir isso a vocês Ajudando vocês de alguma maneira Orientando vocês de alguma maneira Em tudo que eu aprendi aqui com relação a maquiagem, cabelo Tudo pra vocês da minha maneira mesmo, tá gente? Bem simples mesmo Se vocês gostam de vídeo assim Deixa lá seu like Comenta bastante Que eu vou estar esperando hoje O comentário de vocês aqui no canal Aqui nesse vídeo Quero muito o comentário de vocês, tá bom? Se inscreve no canal Pra vocês que não são inscritos ainda Porque esse canal aqui, tá bom? Não vai existir sem o comentário de vocês Porque aí a gente tá com vontade de fazer tanta coisa Só que a gente fica às vezes assim, ó Meio com dúvida do que vocês gostam, tá bom? Então eu só quero estar fazendo aqui vídeo pra vocês Da maneira que vocês gostam Eu fui na rua comprar maquiagem bem baratinha, né gente? Porque assim, quando a gente não tem muito dinheiro A gente tem que se virar nos 30 Então sou daquelas que vai andar mesmo Pesquisa Então quanto mais barato Eu já chego na loja Qual é o corretivo mais barato? Qual é a base mais barata? Gente, é sério Pra quem não tem dinheiro é isso mesmo A gente vai pesquisando, tá bom? Então assim, eu cheguei nessa loja com meu marido E já fui perguntando sobre o corretivo Que vídeo de hoje vai ser esse? Passando pra vocês a maneira correta A maneira certa E com a finalidade O objetivo do corretivo Na nossa maquiagem, tá? Eu comprei dois corretivos aqui, ó gente Da Vivay Eles foram R$12,99 Foi o preço mais barato Eu não sei se existe corretivo mais barato Mas todas as lojas que eu entrei Eu vi nesse valor R$12,99 E comprei aqui de duas tonalidades, ó Esse aqui é o mais escuro E esse aqui é o mais traro Quer aprender pra que serve Esses dois corretivos aqui na nossa maquiagem? Então vem comigo Porque hoje tem vídeo de orientação Pra vocês aí Pra vocês que ainda Tá se iniciando nesse mundo de maquiagem Que tá meio perdidinha Que eu sei muito bem, gente Que maquiagem não é fácil A gente não aprende de um dia pro outro E eu pensei muito, muito, muito Em vocês aí do outro lado Gente, então eu tô aqui Pra ajudar vocês A fazer maquiagem simples Passo a passo De orientação Altajuda mesmo Pra ajudar vocês A não se perderem mais, tá bom? E o vídeo de hoje Vai ser um vídeo falando Sobre o corretivo Só que vocês aí Tem muita dúvida Como um dia eu já tive, tá bom? E eu tirei Graças a Deus E eu quero estar passando pra vocês Porque do que vale, né? Tá fazendo canal aqui no YouTube Tá fazendo vídeos E não servir pra alguma coisa Pra vocês, né, gente? Eu não quero que meus vídeos Sejam vídeo vácuo, né? Sem objetivo Sem direção, não Eu quero que meus vídeos Ajudem a pelo menos Uma pessoa que tá aí do outro lado Então eu quero fazer vídeo assim Pra vocês de autoajuda De orientação Pra vocês aí Que tem dúvida, tá, gente? Então vão tirar essa dúvida Aqui no canal Então não esquece De se inscrever no canal, tá bom? E a dúvida de hoje Vai ser com relação ao corretivo Vamos lá? Vamos aprender? Meninas, agora eu vou explicar Pra vocês, na verdade, né? Pra que serve Qual é a função, né? De cada corretivo Pra vocês aí Que tem dúvida, tá bom? Ainda com relação aos corretivos Tá, gente? Eu que mostrei pra vocês Eu tinha comprado Dois corretivos, né? Cada um de uma tonalidade diferente Tá, deixa eu ver Se eu consigo aqui Ver pra vocês Esse aqui é o cor dois Tá bom? E esse aqui é a cor um Gente, eu vou primeiro Explicar pra vocês O corretivo de cor dois E como eu uso uma base Nessa tonalidade aqui Tá bom? Eu escolhi um corretivo Um pouco mais claro Do que a minha base Só um pouquinho mesmo Então fica a dica pra vocês Se vocês usam Uma tonalidade de base Pegue um corretivo Um pouco mais claro Do que a sua tonalidade Normal da base Vai camufrar, né? As coisas Vai esconder na verdade Que você não quer que apareça Então, quais são os pontos Que eu vou usar? A gente tá usando aqui Na minha olhinha Porque eu quero camufrar, tá bom? Até vai esconder Aquelas imperfeições Como olheiras Marquinhas Tá bom? Marca de expressão Se vocês quiserem E algumas partes Que tem algum Algumas imperfeições Aqui Que eu não quero que apareça Um pouco de marca de expressão Aqui Então agora eu vou esfumar Claro, tá bom, gente? Ou seja, aquele corretivo Bem branquinho Bem claro Gente, pra que serve? Eu sei que muitas de vocês aí Tinham dúvidas E às vezes até achavam Que um corretivo só Numa tonalidade só Resolveria todos os problemas Na make de vocês E preencheria o que vocês Tinham dúvida, né? Gente, que achavam Que era certo, né? Mas não, gente Tá errado Cada tonalidade de corretivo Serve para uma coisa Se vocês não sabiam Aprendam agora Aqui nesse canal Aqui nesse vídeo Cláudia Carmo Comigo, tá bom, gente? Que cada corretivo Cada tonalidade Tem uma finalização Um objetivo Na make de vocês Agora eu vou falar aqui Do corretivo Bem mais claro Do que a minha base Gente, esse aqui Serve como corretivo De iluminação Exatamente Ele serve para iluminar, né, gente? Ele serve para iluminar, né? Abrir o rosto de vocês Dar aquela atenção Finalizar aquela make, tá, gente? Deixar o rosto bem bonito Com aquela iluminação Bem legal, tá bom, gente? Ele também serve Tem muita gente que usa também O corretivo branco Mais claro Como delimitação De uma sobrancelha Gente, eu experimentei Gostei Então eu já posso Dizer para vocês aqui Que dá sim Para estar fazendo Aquela iluminação Ainda delimitar A sobrancelha de vocês E agora eu vou estar usando aqui, né? Eu vou experimentar aqui Na prática para vocês Então agora eu vou estar usando Esse aqui mais claro Que é para iluminar, tá bom, gente? Onde, quais são as partes Que vocês podem Estar iluminando ainda Naquele glow No rosto de vocês, gente? Eu uso aqui, ó Nessa parte aqui Tá bom? Que é da minha testa Tá? Eu uso também, gente Aqui, ó Nessa parte aqui Tá? Ó E desço para aqui Nessa parte aqui Porque eu quero Que fique bem iluminado E lembrando, gente Para quem gosta, tá? Porque tem muitas meninas Que não gostam Então Para quem gosta E bota aqui, ó Para dar aquela iluminada, gente Que aí dá um aspecto De que meu olhar Está bem alongado Bem aberto Tá bom? E aonde mais, gente? Aqui, ó Para dar aquela iluminada Sabe, gente? E vou dar Aqui também O corretivo mais claro, gente Ele serve como ponto Para poder iluminar Aqueles pontos Na maquiagem de vocês Vou aqui esfumar Isso tudo aqui Vocês vão ver aí Tá bom? Ó, meninas Ó, como já deu aquele tchan Já deu aquela realçada, né? Gente Imagina depois Que você usar O blush Imagina depois Que você usar O iluminador E o pó de finalização Vou para finalizar E vou estar trazendo Para vocês Uma make bem legal Aqui no canal Para vocês, tá bom? Então é isso Espero que tenha tirado A dúvida de vocês Tá bom? Com relação ao corretivo Se vocês gostaram Desse vídeo aqui Espero que vocês gostem Bastante Comenta lá bastante Que eu trago aqui Vídeo para vocês Tirando as dúvidas De vocês Porque eu sei que Tem muitas meninas Tem muitas mulheres Também que tem dúvida Com relação a muitos Produtinhos aqui Nesse ramo de maquiagem Que a gente quer infinita Tá bom? Então comenta lá bastante Espero que vocês tenham gostado Comenta lá se deu Para explicar aqui certinho Para vocês Se você entendeu Se for um vídeo bem explicativo Se for um vídeo bem fácil Para vocês, tá bom? E é isso Vou finalizar aqui com vocês Já volto mostrando A make que eu fiz aqui E se vocês quiserem Tutorial completo Dessa make aqui Eu trago para vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Como eu falei também Como eu falei também Que eu quero a minha sombra Bem pigmentada Eu também uso O corretivo mais claro Para poder dar Aquela pigmentação Tá bom? Porque dá o efeito De que a sombra Dependendo da cor É bem mais pigmentada Então uma dica Para vocês também Que quer aquela sombra Bem pigmentada Bem visível Usem o corretivo mais claro Também na pálpebra de vocês Tá bom? Eu vou estar usando aqui Para poder fazer A delimitação Da minha sobrancelha Tá bom? Tá bom?